e com essa ferramenta aqui a gente vai desenhar o retângulo clicar com o meu botão esquerdo segurar e arrastar pode fazer do tamanho que você quiser agora com ele selecionado nós vamos aqui nessa ferramenta de tamanho e aqui ó na largura nós vamos colocar 5 na altura nós vamos colocar oito e vamos dar um segmento antes esse é o molde do tubete grande do de 13 cm agora vamos fazer o molde do rótulo da latinha então na mesma ferramenta desenho você vai selecionar a elipse nem desenhar elipse e com o botão do mouse esquerdo apertado você vai desenhar os círculos então para que você consiga fazer um círculo perfeitinho você é só pressionar o chip então eu vou deixar assim do jeito que tá e vou precisar o chip agora olha só com o chip pressionado ele faz um círculo perfeito então pode fazer o ciclo de qualquer tamanho e aí vamos lá na ferramenta de medida 5 por 5 e dá um então é isso aí e aqui nós temos o rótulo de latinha e o rótulo de tubete abrindo a pastinha aqui vamos colocar clica em cima do papel de fundo e põe em cima da imagem prontinho já selecionou aqui aí vamos porque eu quero colocar essa logo aqui eu clico aqui para fora e põe aqui para ver aí vamos colocar vamos querendo aqui na ferramenta de texto gente clica e clique em qualquer lugar e vai aparecer com o cor sozinho para a gente escreve tão seleciona ele diminui aqui no tamanho que você quiser aqui é desse outro lado estilo de texto a gente seleciona vamos escolher a ponte vamos escolher a cor janela de preenchimento e aqui na cor da linha vamos colocar uma bordinha aqui nesse círculo então aqui seleciona o círculo pode ser aqui também ó aqui é preenchimento e aqui a cor de linha aqui na cor da linha vamos colocar um azul pink também e vamos aumentar aqui a espessura da linha esse daqui tá pronto mais fácil do que isso é impossível então vamos lá depois que a gente fez o primeiro os outros é muito mais simples vamos abrir lá de novo a janelinha pegar o mesmo papel arrastar aqui para dentro arrastou aqui para dentro pegar aqui colocar a cor da linha que eu tinha colocado no mesmo no outro colocar a espessura a dois eu vou selecionar essa logo aqui é um conto se encontrou ver nela e vou por aqui e aumentar ela e o mariana eu vou dar um ctrl c e ctrl v e eu vou colocar ele aqui a gente aumentar e pronto é super simples e muito fácil de fazer